Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Na videoaula de hoje vamos dar o nome para a seguinte amina e vamos também descobrir sua fórmula molecular. Bom, com relação à nomenclatura, você vai considerar que aqui você tem um grupo, isso eu sei que é um benzeno, só que quando o benzeno está ligado a uma cadeia principal e ele é considerado uma ramificação, a gente chama ele de fenil, tá? A gente não vai chamar ele de benzeno. Então, essa estrutura, quando ela se comporta como uma ramificação, ela é chamada de fenil. Já essa estrutura que você tem dois átomos de carbonos, quando ela é uma ramificação, ela é chamada de ete, porque tem dois carbonos, e o que é terminação que você dá para uma ramificação. Quando você tem grupos ligados à amina, a amina é como se fosse a sua cadeia principal, ela é a terminação ali do seu nome e o resto dos grupos, eles são ramificações. São considerados como ramificações, principalmente na hora que você for dar o nome. Como que você dá o nome entre a ramificação fenil e a ramificação etil? Ordem alfabética. A letra E vem antes da letra F, então você vai escrever etil, fenil e o nome da sua cadeia, que é amina. Então, essa é uma etil, fenil, amina. E a ordem com que eu escrevi o etil e o fenil dependeu aí da ordem alfabética, tá bom? Bom, agora com relação à nossa cadeia, a gente quer saber a fórmula molecular, eu vou representar essa cadeia de uma forma diferente agora, que eu vou colocar todos os átomos de carbonos aparecendo dentro da estrutura, todos os átomos de hidrogênios também aparecendo, pois assim a gente vai conseguir fazer o cálculo da nossa fórmula molecular mais facilmente, tá? Então, estão aí seis carbonos, as duplas são alternadas com as ligações simples, você tem um nitrogênio ligado a um hidrogênio, ligado a um grupo CH2, ligado a um grupo CH3, né? Isso daqui é um etil. Bom, lembrando que os átomos de carbonos também fazem ligações com átomos de hidrogênios, esses átomos de hidrogênios que eu estou representando agora, vocês não estavam vendo dentro daquela molécula, porque ela estava sendo representada como sendo uma fórmula estrutural em linhas, e aqui eu estou representando uma fórmula estrutural. Qual a diferença? Na fórmula estrutural, você tem que mostrar todas as ligações e todos os átomos. Claro que aqui eu acabei condensando aqui essas ligações de hidrogênios, para ir um pouquinho mais rápido, mas nós poderíamos mostrar todas, tá? Bom, vamos lá. Com relação ao número de átomos de carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, a fórmula molecular vai ser igual a C8. Com relação ao número de hidrogênios, nós temos 3 aqui mais 2, são 5, mais 1 aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hidrogênios. C8, H11 e temos apenas 1 nitrogênio, né? Então, C8, H11, N, essa daqui é a nossa fórmula molecular. Descobrimos a nomenclatura, descobrimos a fórmula molecular, então, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do EstudaMais. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula, bons estudos para vocês e tchau, tchau! 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 Tchau!